Fala galera, beleza pessoal, voltamos para falar do Moto Z Play, já faz alguns dias que eu estou com o dispositivo testando, fazendo fotos, usando no dia a dia, todo dispositivo que eu pego eu uso todo dia, para dar uma opinião sincera e honesta, e já estamos há alguns dias já testando o Moto Z Play, vamos lá para o que vocês devem saber sobre o Moto Z Play. Bom, em termos de design, acho que a gente não precisa falar nada, uma coisa que é visível quando a gente fala de design, a construção do aparelho é uma construção muito boa, aqui é metal de fato, é muito grosso, ele parece ser um dispositivo bem resistente, apesar de ter vidro aqui na traseira, ser vidro, o bom é que se isso aqui acabar caindo e quebrando, você tem um style shell aqui que mesmo que ele estiver trincado, você coloca aqui e você vai esconder provavelmente os riscos, porque isso aqui não impede que ele caia e quebre, mas é bom que se por acaso quebrar, você pode trocar e comprar outros desse aqui e você vai tapar aqui se tiver alguma coisa quebrada. Quanto a construção, ele não é um aparelho dos mais bonitos, mas assim, não é um cara feio, é legal, bem construído, eu diria que ele aparenta ser resistente, é óbvio que se cair, já viu, é um negócio que é vidro na frente, por mais que seja Gorilla Glass, resistente a algum impacto, e resistente aos riscos, mas você já viu aquela história, caiu, ferrou, então não usa sem capinha, mas ele é sim um dispositivo que me agradou, não é um espetáculo de beleza, mas me agradou, não é tão levinho, e ele fica muito, com esse style shell aqui, ele fica liso, cara, liso demais, você coloca na mão, ele fica liso, já se você usar sem, ele dá uma pegada melhor, o vidro, tem muita gente que comenta coisa errada, ah, se é vidro ou escorregadio, galera, o mais escorregadio é o alumínio, é o metal, e é esse tipo aqui que parece um tecido, quando é o vidro de fato, não vai escorregar, cara, e quando é isso aqui, esse tipo de tecido, parece um tecido, e você está lidando com alumínio ou qualquer metal, se você tiver uma mão muito seca, é muito escorregadio, até o vidro vai ser, mas o vidro tem uma pegada melhor, você consegue segurar e escorregar bem menos, do que com isso aqui aqui atrás, mas eu acho que fica legal, fica bonito, você pode trocar de cor e tal, né? Falando do desempenho desse cara aqui, não tive problemas com nada, pessoal, nenhum joguinho deu pau, deu pau, nada, nenhum aplicativo que eu tenho usado aqui no Moto Z Play, travou, o dispositivo não travou nenhuma vez do dia que eu estou com ele em mãos, liso, os joguinhos todos aí, Asphalt 8, Assassin's Creed, que é os dois que eu mais jogo, até que para testar, porque para falar real para vocês, não estou jogando mais nada, só entro e jogo mesmo para dar opinião para vocês, então, a performance dele é legal, não fica devendo em nada para dispositivo high-end, dispositivo top de linha, quando a gente está falando de uso do dia a dia, uso normal aí, dos aplicativos que a gente usa durante todo dia, vocês já sabem que isso aí é basicamente câmera fotográfica e aplicativos de rede social, de banco, essas coisas básicas, não tem diferença nenhuma para um dispositivo que tenha um processador super, ultra, foda, como no caso do Moto Z, o irmãozinho dele aqui, que tem um processador um pouco mais potente, ele roda tudo bem aqui, jogos, nada de travar, tudo belezinha, performance então nele, cara, é muito boa, não poderia deixar de recomendar, os dispositivos desse ano aí, de 2016, foram lançados em 2016, principalmente os que foram lançados com esse Snapdragon 625 e o que prova o sucesso desse Snapdragon 625 aqui, a gente vai ter mais dispositivos com ele aí agora em 2017, cara, é um processador que me impressiona de fato, roda tudo muito bem, software aqui é aquela coisa né, Androidão puro, praticamente puro, um ou outro aplicativozinho que você tem aqui da Motorola para personalização, do resto é tudo que vem em aplicativo nativo aqui do Android né, esse meu dispositivo aqui ainda não foi atualizado para o Android 7, como pessoas aí já tiveram, já receberam atualização aqui, eu estou com o 6 ainda, direto estou entrando lá para ver se tem atualização, não saiu atualização alta ainda para o Android 7, ao contrário já do Moto Z que eu já fiz, também atualização, e o sistema aqui roda liso em tudo, junto com o processador que eu acabei de falar, o Android puro aqui não deixa a desejar, roda tudo muito bem, cara, tudo liso, sem detalhes, sem nada a reclamar na parte de software. Áudio aqui no Moto Z Play é um negócio que é um áudio ok, eu diria, entendeu? Eu não vou nem rodar aqui o intuito disso aqui, desse vídeo, é eu falar para vocês a experiência que eu tive durante esse tempo que eu estou usando, então não vou aqui demonstrar coisas que vocês vão ver no review, e coisas, especificações mais técnicas que vocês também já ouviram um pouco no unboxing, se você não viu o unboxing, clica em cima agora que tem um card, dá para você assistir o unboxing, lá eu falo um pouco mais das características do aparelho e vou falar muito mais no review. Mas falando do áudio, o áudio é um áudio aqui ok, nada de espetáculo, a saída de áudio é somente aqui em cima, não tem saída aqui embaixo, é uma saída que é aqui a mesma onde você escuta as suas ligações, é um áudio normal, nada a acrescentar, nossa, um espetáculo, nossa, como é ruim, é um áudio legal. Uma coisa a se destacar que ele tem aqui embaixo a saída P2, saída P2 3.5mm para você conectar o fone de ouvido, que o irmãozinho dele e o Moto Z não tem, o Moto Z você tem que andar com aquele cabo adaptador para poder adaptar o cabo aqui e colocar o P2, apesar de vir um fone P2 no Moto Z, você tem que colocar um adaptador para ligar a saída P2, ao contrário aqui do Moto Z Play, que você já tem a saída aqui P2, aqui a gente tem o tipo C, entrada para carregamento e transferência de arquivo, mas o fone de ouvido é P2, e o áudio pelo fone de ouvido aí é legal, não é um áudio ruim não, é um áudio também muito bom, sim, não um top, mas é um áudio que é bom de se escutar aqui pelos fones de ouvido, talvez pela qualidade dos fones de ouvido, eu sempre uso os fones de ouvido da JBL, os fones de ouvido que eu usei aqui não deu muita diferença para o da JBL não, meu ouvido também não é um espetáculo para notar tanta diferença, mas o áudio aqui é legalzinho. E falando de câmera galera, câmera no Moto Z Play, durante o dia você vai ter fotos muito boas, diria que fotos a nível de Moto G4 Plus, e não pense assim, putz, ele está comparando a câmera do Moto Z Play com a do Moto G4 Plus, para quem não sabe cara, a câmera do Moto G4 Plus é uma câmera top, muito boa, a qualidade das fotos do Moto G4 Plus é comparada às fotos do iPhone 6S, para vocês terem uma ideia da qualidade de fotos do Moto G4 Plus, então aqui eu estou comparando as fotos do Moto Z Play com a do Moto G4 Plus, que durante o dia, sim, fotos muito boas, para te falar a verdade, eu não consegui distinguir diferença entre Moto Z Play e o Moto Z, durante o dia, as fotos para mim me pareceram idênticas durante o dia, ambas muito boas, tanto do Moto Z quanto aqui do Moto Z Play. A câmera frontal também, não tive nada de diferença fazendo selfies durante o dia, ele tem flash LED aqui, tanto no Moto Z quanto no Moto Z Play, flash aqui para você usar o LED para gravação de vídeo, ou flash de fato na câmera frontal para usar a câmera de selfie, e sim, durante o dia, tanto a de selfie quanto a traseira, muito boas imagens, boas mesmo. Já à noite, aí sim, você tem aí, não espere nada mais do que uma câmera de um dispositivo intermediário, então você não tem um espetáculo de luminosidade, você não tem aquela imagem limpa, sim, você vai ter granulação, sim, a câmera vai baixar o shutter speed, vai baixar aí a velocidade do obturador para algo em torno de 1 barra 10, se não menos para você ter uma luminosidade ideal nas fotos, o que vai gerar aí uma foto um pouco tremida e ainda assim com bastante ruído durante a noite, quando a situação de luz é baixíssima. Se você estiver aí numa situação de luz no ambiente fechado, que tem uma luz até que mais ou menos, você vai ter uma foto boa. Agora, se a luz pedir um pouquinho mais da sua câmera, você vai ter uma certa dificuldade, o que não é diferente aí de outros dispositivos intermediários. Então, ele não é uma câmera que se difere muito de um dispositivo intermediário. A câmera do Moto Z é melhor, sem dúvida aqui a câmera do Moto Z é melhor do que a do Moto Z Play durante a noite. Durante o dia, para falar a verdade, não notei diferença. E para falar a última coisa aqui sobre o Moto Z Play desses dias que eu tenho utilizado, da água para o vinho a diferença de Moto Z Play e Moto Z. Cara, o Moto Z aqui tem uma bateria de 2.600 mAh, conta 3.510 nesse carinha aqui, o Moto Z Play, 3.510. Não bastasse ser uma bateria de 3.510, ele tem o Snapdragon 625 que vocês já sabem. Quem já sabe também que ele é um killer em situação de bateria, cara. Um killer é o contrário, não pense errado. Ele aqui é o rei da economia de bateria, o Snapdragon 625 economiza muito, cara. Então, com a bateria de 3.510 aqui, eu já tive uma performance muito boa que eu falei para vocês no review do Asus Zenfone 3, que o processador é o mesmo e a gente tem uma bateria de 3.000 lá. Aqui é de 3.510. Cara, a diferença do tempo de bateria aqui do Moto Z, que eu tenho que carregar duas vezes no dia, eu já falei para vocês no review, aqui, meu amigo, no Moto Z Play, eu consegui passar o dia sem carga. Eu, é isso aí, eu consegui passar o dia, chegar até às oito da noite, algo que é inédito para mim, com bateria, não precisei recarregar. Cara, dura muito, de fato. E eu já sei que vão ter alguns que vão perguntar, nossa, mas a bateria dura mais do que do Asus Zenfone 3? Dura, e é meio óbvio de saber, já que eles têm o mesmo processador e tem uma bateria maior aqui no Moto Z Play. Então, a bateria, sim, aqui dura mais e dura, olha, vou te falar, para coisa de, tipo, duas horas a mais de carga total. Não estou falando de tela ligada do que do Asus Zenfone 3, mas isso aqui já era de se esperar, porque ele tem uma bateria maior. Tá? Então, destaque aqui, cara, desse carinha aqui, desempenho e fluidez, câmera fotográfica boa durante o dia, e, putz, bateria, se você necessita de um celular que precisa, que precisa ter bateria para o dia todo, cara, esse carinha aqui eu indico. E vocês vão escutar algo que eu vou fazer um vídeo, até o domingo talvez eu consiga fazer um vídeo, que eu vou fazer um comparativo entre esses dois aqui, qual que eu compraria, vocês vão ver minha opinião, vou falar coisas de um e do outro, qual que eu indico, por que um, por que o outro, e vocês vão ouvir umas coisas melhores ainda do que vocês estão ouvindo aqui agora, sobre a minha experiência desses dias com o Moto Z Play. No geral, galera, não poderia deixar de recomendar o dispositivo, como eu disse, não é um dos mais bonitos, mas não estou falando que ele é feio, tem dispositivo mais bonito, mas é certamente bem construído, tá? E não deixou eu na mão, cara, principalmente no quesito que eu falo para vocês, bateria. Fotos à noite, é aquela história, né? Eu não recomendo nenhum, nem, nem para te falar a verdade, que é o melhor deles até hoje ainda, eu considero que o iPhone 7 e o S7 sejam os melhores, nem eles eu recomendo para situação de luz ruim, porque aí é bom você ter uma câmera profissional. Então, para situações durante o dia, muito bom, cara, muito boa a câmera do Moto Z Play. Galera, então é isso aí, deixa aquela voadora no like aí, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha esse vídeo, e lembrando que está valendo ainda aquilo lá, aquele vídeo que vocês viram falando, tem outro card aparecendo aí agora, do vídeo sobre compartilhar o link para poder concorrer a um smartphone no dia 1º de concorrer não, que é uma disputa, não é um sorteio, para você ver se pode ganhar um smartphone no dia 1º de março, somente se tudo correr bem, assista o vídeo para você ver. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.